Travou de novo? Não, não travou O Antônio travou não? Não, eu tô gravando aqui agora, vocês se comportem Anunciei quem tá jogando Tá, tô só gravando o local Roberta, vem pra cá E pra direita e pra esquerda Tanto faz É, vai dar no mesmo lugar Nossa, a diferença é o tamanho do A diferença é o tamanho do Cassie e da Roberta É, eu percebi agora Dois ali, mata aí Dois Não, tô vindo Pode ser que tá me vindo Mais vinte ainda Ali, ali, ali Eu não consegui Nossa, quem é que passou na minha frente correndo aqui? Foi eu Não, acho que foi o Cassie Eu tava atirando, não sei como não pegou o tiro Porque foi... Nunca atravessa pela frente, sempre por trás E atrás aqui não pode ver ninguém? Pode Vou jogar a granada Olha, aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás Atrás de ti aí, ó Atrás de ti aí Atrás de ti aí Atrás aqui, gente Atrás, atrás Aqui, ó Puta merda Olha o caí Olha o que vinte ali Cuidado! 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 Tem mais alguém vivo aqui? Tem mais um aqui. Eu estou aqui no trem, aqui dentro do trem. O Cassio conseguiu morrer lá. Granada! Morri! Tem mais dois lá vindo. Mais dois desse lado aqui, gente. Do outro lado aqui. Desse lado onde eu estou falando. Estão chegando aqui onde eu estou falando. Eu estou vivo aqui, viu? Eu estou vivo aqui. Eu estou falando aqui. É só vir na minha voz ou olhar o tablet. Tem uma cruzinha. Eu estou aqui no chão. Aqui no chão. Eu não tenho mais seringa. Eu vou cá. Eu estou aqui no chão. Eu estou aqui. Eu estou ali. Eu estou aqui. Mas tem um carinha no lado esquerdo. Morri. Ah… Ele estava aqui no lado direito saindo. Eu não vi ele. Ah… Não deu. Nossa, mas que coisa, hein Quase 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 foi, quase foi Vamos de novo? Ué? Tem opção Mas é legal esse mapa aí Sim Mas todo mundo fica muito exposto É mais desafiador Peraí Tu vai mudar alguma coisa, Antônio? Sim, eu tô botando umas coisas aqui O que tu tá colocando aqui no teu? É que essa modalidade tem Meio ponto infinito, aí eu botei tudo que tem pra botar Vamos O que tu colocou aí, diz pra gente O que tu colocou aí? Ah, peguei mais granada, botei silenciador na pistola Botei um negócio pra segurar a arma na frente Pra dar estabilidade Isso, então, pode começar Opa, começou, hein Agora sim, dá mais estabilidade isso aqui O que que dá estabilidade? Essa aqui, ó Isso aqui é muito importante ter sempre Até o bipod Peraí que eu tenho Ela aí Eu não Essa aqui é inutilizável, sim E com ela, ela fica muito bom Muito, muito boa O bom do bipod é o seguinte, ó Fica parado aqui, Roberto Fica parado aí O bom do bipod é o seguinte, ó Pronto Agora ficou bom, ó Com essa arma que vocês estão usando aí Com essa que tu tá usando, Antônio É a mesma que a minha, né? É, não É outra Ah, depois quero... Essa aqui é uma MK-16 Essa aqui é uma AK-5C Essa daqui é uma G3A3 E essa aqui é uma L836 Ou 832, eu acho Isso, é isso aí Vamos lá, então Vamos 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 aqui por baixo, ó Aqui é bom Aqui? Vambora Aqui eu gostava de avançar Quando a gente tava no campeonato Eu botei 1.7 hoje, Cassio Pra testar um pouquinho Mas eu não tô falando 1.7 Não, tô falando Eu botei hoje pra testar Não, tá E tem como a gente jogar junto? Dá Não tem Ninguém lá, né Os servidores todos vazios Mas, cara Os gráficos são bem diferentes, cara Eles fizeram um shading aqui Bem diferente nesse 1.8, cara Eu sei, eu não vou lá Alguém, eu tô sem munição Lá de cima Lá de cima, lá de cima, lá de cima Eu te matei Tá viva? Tá viva? Não Não Não, sentou a cabeça dela Granada Então os dois estão vivos Só tem uma seringa Só tem uma seringa Aí, a gente se ajuda aqui Pronto Puta merda O cara voltou aqui por trás O negócio Ô, louco Nossa senhora Parece a bruxa de Blair Olha lá Meu Deus Roberta, pega a seringa do chão Aí, nos salva Tem no chão seringa Tem seringa no chão Aí Te esconde Te esconde, esconde, esconde Recarrega e te esconde Te esconde Tem quatro vindo lá Pelo negócio Te esconde, esconde, esconde Ô, louco Olá, ganhou Meu Deus Olá Ela ganhou sozinha Ganhou sozinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fiquei com medo De reviver vocês E morrer Togou Meu Deus Ali E ganhou Boa Que loucura Top Vamos lá Pô, mas esse é difícil, né Vem De trás e da frente É, ali é Matadouro Não é à toa que é para a next kill E as people É verdade Estão vendo Esse mapa aqui A gente levou uma sova tão bonita Dos caras Nos campeonatos O drone aqui é adequado Olá Não, esse é o carrinho É, eu tô subindo aqui Gente, a escada Primeira escada Ombiu 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 L unclear Esse aqui Esse aqui a gente tem que cuidar pra subir a escada Tem que subir um olhando pra cada lado Ó, pera aí Natália, pera aí Natália, volta aqui Quando a gente subir aqui Quando a gente subir aqui Tem que ficar um mirando pra cá Desse lado e o outro mirando pra lá Desse lado, subindo junto, entendeu? Aí a gente vai se cuidando aí Ah, eu vou subindo por aqui, ó Vem junto aqui, vem junto Vem junto que eu tô cuidando a esquerda Eu tô cuidando a esquerda Vai cuidando a direita aí, as minhas costas aí Vai cuidando Vem junto, vem junto Lá à direita tem um monte Ai, ai, ai Meu Deus A gente põe na cabeça dele Ali embaixo A gente tá na escada aqui, ainda estamos vivos Eu tô tentando sair de perto dele pra mirar Pra ver o local Não tem gente aqui, não tem gente aqui Cuidado, gente, cuidado Faltam mais quatro ainda Alguém tem uma seringa aí pra me dar? Tem que esperar eles E, ó Eu tenho Joga aí Joga aí Porra, que jogado foi essa? Sai o caminho pra trás Sim, mas joga pra mim que eu pego no ar É ruim, né, pegar essa seringa Vamos lá, vamos dar cobertura pra ela ali Ó, a granada, a granada, a granada Quem que contou essa? Eu Vambora Tem que ser, né Olha Foi a área que deixou a gente subir, viu Boa Forra Se matou Matou Ó lá, o Cassio tá brabo, hein É, o Cassio tá Todo mundo já confirmou, né Eu tô tentando pegar o ritmo, muda as coisas Não, não dá, tem mais dois outros Vamos pra onde? Pro alto e avante Entra aqui Pro alto e avante Nossa, tem um monte aqui Eu tô vivo aqui, viu Tonho, tá vivo, Tonho? Tô, tô vivo aqui Aí, valeu Morri de novo aqui, viu Tem um vindo aqui pelas catracas É, esse aí foi difícil Você matou quantas pessoas do time seu aí? Não, não matei ninguém do time, eu acho Não tem nem um menos um aí Mas é que você já tinha kill Se você tiver com 10, a ideia de matar alguém fica com 9 Não dá menos um Ah, não sei não Eu acho que não tem ninguém Eu acho que quando você foi revivido ali Você chegou, subiu atirando já E matou a Nathalie Fica aí, tá, gente Já volta aí, fica aí Já vem Eu acho que não foi o controle Deu, voltei Tá aí, qual é esse negócio que ele colocou pra dar mais estabilidade na arma? A sua já tem também Que é o Se você pegar de 3x3 na esquerda A segunda opção Primary Attachments Tem que ter 4 Grips Já tem isso Então beleza É, então É que a sua é diferente A dele é tipo um negocinho Um handle comprido E o seu é um negócio de encaixar a mão ali Não, eu não tava Pronto Vou me matar Vou me matar É, só dá um give up, hein Pronto Eu tava Nossa, que apressada Eu tava falando pra você da arma E você deu play antes de eu voltar Todo mundo tá pronto aí Aí quando você olha pelo número ali, ó Quando tem o número ali, ó 2 de 4 Ready 3 de 4 Ready 4 de 4 Ready Aí você dá start, entendeu? Cadê? Eu não tô vendo esse 3 de 4 Ah, 2 Tô vendo ali 2 Tá, tô vendo Tô vendo, ó Tá bem grandão ali Ah, não Onde é que Onde é que tá esse 3? Não Não É em cima do botão start game Olha pra arma reta e olha pra cima 4 de 4 4 de 4 Vamos embora 4 de 4 agora Não tinha confirmado Por isso que não aparecia assim Vamos por aqui? Pode ser Não, aqui é tranquilo Tá bom Vamos embora Aqui já sempre tem, gente A gente tá bem no meio do negócio Tem que cuidar pra todos os lados Alguém fica olhando pra trás Alguém fica olhando pra direita Eu vou olhar pra trás Eu vou olhar pra trás Eu vou ficar aqui Tô pra esquerda Direito Mas tem que ver aqui avançando Fica que tá vazio Hoje Vamos descer lá na No metrô lá embaixo Porque às vezes eles ficam lá Mas depois que descer é difícil subir, hein Mas lá embaixo é super safe, não? Então vamos Ué, que que foi isso? É, agora o que eu te falei Pra sair daqui é horrível Pronto Vamos lá Dei flash, dei flash Ah, aqui em cima Tem mais um aqui em cima Mas eu... Ei, tem quatro aqui em cima Cinco Tem cinco chegando aqui Tem mais um chegando na escada Outro aqui atrás Ó, chegando na escada Dois aí Chegando na escada Tem mais um em cima de vocês Tem mais um em cima de vocês E aí Tem mais um em cima de vocês Tem mais um aqui ainda em cima aqui A saída esquerda Esse mesmo Pode vir, Roberta Salva todo mundo agora Pode vir, Roberta Vem, Roberta Salva a gente Vem, Roberta Tem um lá embaixo Tá viva? Tô aqui Tô aqui, vai Agora ajuda aqui em cima Em cima, gente Tem mais dois vindo Tem dois vindo Ó, ó, embaixo Dois, 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 dois Dois aqui em cima Sai daí, Natália Sai daí, Natália Sai daí, Natália Eu avisei Ela tá descendo aí Tá descendo Roberta Tá descendo aí Deu Salva de novo Meu Deus do céu Aparece o Ó, tem mais dois vindo aí, Roberta Aqui em cima Descendo a escada É Gente Tá, peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Cássio, o que foi que eu disse Quando tu queria descer lá pra baixo? Era difícil Não Seja mais claro Peraí, peraí O que que eu Não, vamos voltar Não, não, não Fala o que foi que eu disse Tu falou assim, ó Vamos descer lá Porque às vezes eles ficam todos lá embaixo E aí, o que que foi que eu disse? Você falou que era ruim de proteger Eu falei, não vamos descer lá Porque depois não consegue subir É só cuidar a escada É só cuidar a escada Quem que subiu lá pra se matar? Quem que foi o primeiro? Tá bom Se a gente tivesse ficado Se a gente tivesse ficado Dois embaixo Dois em cima Oi, Mirax Oi A gente carregou os controles Ah, eu vi que ela saiu E a reserva aqui Já foram todas Então É isso Então tá, gente Nós vamos parar também Tá tarde já Dez horas quase É Tem que jantar lá Valeu, Mirax Valeu, Mirax Valeu, hein Valeu Dá tchau pra Natália aí E fala pra ela jogar junto Com a Roberto E botar minha mulher pra jogar também junto aí A Larissa É, ué É, ué Bora, bora Se eu convertir a Natália A Larissa é possível É, então Quem sabe Todo mundo junto Vai ser legal Valeu, cara Valeu, cara Valeu, gente Até mais Tchau, tchau Valeu Não O Tonho tinha que se atirar no meio do negócio Tinha Não, é exatamente o que eu falei No caso Vamos descer lá Depois que descer Não sobe mais Não, olha só Que aconteceu Ninguém conseguiu subir mais Não tem problema Era só proteger a escada Todo mundo atrasa a escada lá, ó Atrasa a escada Olhando pra cima Aí o que você vai fazer Vou subir a escada Ver o que tá acontecendo lá em cima Aí você morreu Porra, lógico que você morreu Subir a escada é ruim Ficar embaixo da escada que é bom Você tem proteção Você tem vista Quatro pessoas olhando pra escada Ninguém passa Morre todo mundo Mas não Ele é bonitão Ele tem que subir a escada Subiu marchando assim, ó Ah, vamos ver o que tem aqui em cima Na cabeça Aí ficou morto No terceiro No terceiro Terceiro degrau da escada Aí tem Quem é que vai tentar ressuscitar? Eu Aí subi e morri também Aí a Roberta fica fazendo malabarismo com o Sirica ali E não salva ninguém Parecia o Girafales, sabe? Pegando o chapéu e as flores no chão, sabe? Ela pegava uma seringa e soltava a arma, sabe? Já viu aquela criança que serve suco no copo Aí ela solta o suco Aí cai o copo Aí pega o copo limpo Aí cai o suco Então é a cena clássica do Seu Madruga e do Girafales Aí vai pegar as flores e derruba o chapéu Aí pega o chapéu e derruba não sei o que É a cena clássica do Chaves Não, olha Nunca mais desce lá A gente tava lá em cima Bonitinho Vamos descer Eles costumam ficar lá embaixo Cara, olha que ideia É super fácil de proteger É só ficar lá embaixo Quem que não ficou lá embaixo? Quem que foi que saiu da oposição? A gente fazia isso Segurava de boa Quando a gente jogava o uplink Era só ficar lá embaixo segurando Super safe Super Dá pra ouvir eles Ó, dá pra ouvir eles caminhando em cima da gente Você sabe quando eles estão chegando Eles viram a esquina ali totalmente lenta Porque a máquina é meio estúpida Você mete tiro Eu fiquei ali Eu matei quase 15 pessoas ali Eu nem me mexi Eles só ficavam aparecendo e eu matando Aí quem que subiu a escala pra morrer? Ah, meu Deus do céu Não, mas sabe por que que eu subi? Tá gravado Eu subi porque eu joguei uma flash Bem ali na saída o flash, cara E eu joguei a flash, explodiu E eu saí correndo pra matar e pra ver Porque teoricamente estaria todo mundo cego E pelo jeito não funciona com a máquina isso Ah, pode ser Isso eu já não sei dizer Mas independente Não teria motivo pra você A gente tava assim Ó, vamos descer lá pra segurar? Vamos A gente desceu Aí o que que vai fazer? Vou subir de volta Vou subir de volta Não, o objetivo vai ficar lá embaixo, velho Mas não tinha ninguém lá embaixo Mas aí a gente segurava Tavam vindo Dava pra ouvir eles caminhando Tá, mas essa aí da flash não funcionou, cara Não funcionou a flash, porque eu joguei Tem que testar de novo Isso eu nem carrego flash Eu só carrego smoke É, eu botei porque tinha ponto sobrando lá Eu também não Eu não uso granada nem pistola Pra mim nesse jogo não existe A gente vai fazer mais um ou não? Cara, o... Vamos dar uma atenção pro Jimmy, tá lá então? Não entendi Ó, o Jimmy tá lá Vamos fazer só uma com ele então É que também ele gosta de jogar Search and Destroy também, né, cara? É um saco Ele tá jogando o que? Onward? Search and Destroy no Onward? É, uplink Uplink Ah, tá Quer ir lá? Vamos ver quem tá jogando lá Se for uplink eu não entro Vamos lá Ah, eu mesmo tô aqui Fala Jimmy, matador Eu já loguei, ó Alô? 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 Ué? O Jimmy tá mudo Ah Será que já largou? Ah, acho que ele botou no celular Porque deve estar jogando no Quest Ah, pode crer Não sei, vergonha Oi, agora que eu encontrei vocês É, mas chega por hoje A gente só vai dar um alôzinho pro Jimmy Ah, então tá Não quer entrar Quer brincar de pavlox com o Bolsonaro lá? Mas aí a Roberta não tem pavlox Ah, sim Ah, mas vocês podem jogar uma Eu acho que eu vou sair Porque eu tô desde as Eu tô desde que horas, Antônio? Desde as cinco aqui, né? É, tá muito tempo já Vou sair Tô cansadão Tô morrendo de sono, na verdade É, gente, chega Acho que deu por hoje Chega, chega Amanhã, amanhã Amanhã tem mais Chega Valeu, até mais Valeu, primo Tchau, pessoal Falou, gente Um abraço Até mais Valeu pelo jogo ali Até mais Boa noite